Deus não me abandone nessa hora por favor, cuide de mim, agora vai dizer vum, tem que descer na rua para comprar o gás, eu vou hoje nada, sabe para onde é que eu vou, eu vou lá no bar de Iraído, ver se eu como um negócio indiferente rapaz, peixinho assado, deixa eu ir lá, eita meu padecido, vou pegar um limãozinho desse, vou fazer um porra para curar a bronquite né, rapaz eu não estou muito rapaz com o mar aqui não, estava bem que eu dava um tiro nele, eu não vou acreditar naquela história dele não, abraçando, agasaiando, aquela porra está querendo cozinhar meu frufru, ô meu padecido, fazer uma observação bom dia Iraído, bom dia Marcos, como é que está as coisas, está boa, graças a Deus rapaz, nunca mais tinha aparecido por aqui, desde aquela outra vez que eu vim, não apareci mais, é as coisas para resolver, está entendendo? é verdade, Marcos não me pagou mais, aí como é que eu vim, não tem como pegar um Toyota para pagar, olha me diz uma coisa, tem peixe aí danado, tem olha, depois tu fala o seguinte, tu acha o maior que tiver, é silapo né, é, tu acha o maior que tiver, e faz uma saladazinha, bota uns pimentão também que eu gosto demais e mais o peixe é para pescar, aqui é peça que paga, você vai lá, pesca o peixe e eu preparo e você não paga, você é desse jeito? é, rapaz lá eu, já com uma passada já, dá para me dar uma tarrafa, para me dar umas tarrafadas ali danado, como é que eu vou te dar uma tarrafa, você levou a minha tarrafa e não trouxe? foi mesmo, foi, foi, e aí eu vou pegar de que? anzol, dá para me dar um anzol vai, isso é bom, porque também pesca de anzol acaba, relaxamento, não é nada, depois vai, vai para parando o fogo aí danado, tira já, o peixe só sai de peixe perto dos pneus, porque eles estão tomando um banho de sol essa hora, poxa, está certo menino, aquele é a menininha, Deus queira que não seja o que eu estou pensando, eu vou acompanhar ela, para ver para onde é que ela vai é a pirata, estava com pressura, tem que ter carro tomando banho de sol aqui, mas o copo parece que ia comigo armário, o copo desce o caba relaxa, só com um zoado de água, olha os peixes malandros da festa, agora joga ela na frente ar de maré, agora o banho aqui não tem aparelho não, vim eu mandei ele fazer um cuchu temperado, se for comer cuchu enquanto a próxima vem agora, eu vou trazer aquela granada da Mariana para cá eita danada, vai delicada a anjoa bora aí na cabecinha quando vê isso, mas quando for na próxima vem agora, eu vou trazer aquela granada rapaz vai aqui oh gente, bom dia, bom dia danada, você está impedida por aqui a menininha eu estou passeando, passeio então, é se viesse mais quem? olha, a Rudeira vem aqui para falar com você deixa eu esperar aí essa sorte da febre que eu tive menininha por aqui eu não estou entendendo não eita danada eu estou indo mas, olha aí, estou pegando eita e você está aqui? quase que escorrega ali, olha e aí? não está impedida danada? eu estou passeando, tudo bom? eu estou pescando e esse pescar foi? vim pescar rapaz se eu soubesse que não, até agora não, cheguei agora se eu soubesse que eu tinha vindo para cá aí eu tinha vindo mais duro poxa, eu nem sabia que estava por aqui foi uma coincidência, a gente vai se encontrar vou dizer a tu, esse soldado pezinho está com uma raiva da peste eu rapaz eita, mais mais que isso mesmo na hora que a gente ia dar uns amassos aquela peste chega fala não, viu só eita fala, viu olha e aí, pega assim até agora nada só está beliscando aqui peito a molestas eita agora tu vinha sozinha não, eu vinha não eu vinha só eu vou pescar para ir aí do... eu vou pescar para ir aí do... achar? mas eu acho que eu vou deixar esse negócio para outra hora eu acho que é melhor olha, a gente faz um negócio melhor olha olha, não tem bronca não porque eu vou dizer a tu na hora que ela aparecer vou dar um presente aquele danado será que ele vai se agradar? será que tu vai conseguir acalmar o dano dele? eu acho que ele vai se agradar menina porque eu vou dizer a tu eu nunca comprei um presente para uma pessoa tão certo que nem eu comprei papezinho é a cara dele rapaz o presente que eu comprei mas me diz o que? não poxa, é... 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 é surpresa eu posso dizer só um negócio que não tem ouvido só você acha que ele vai gostar? vai, vai olha vou deixar essa vara aqui, olha e o que é essa manhã? não, eu vou deixar aí, olha o chá tá na pedra bora ali vai na casa de saiba, é isso? tá bom mas rapaz, eu tive muita sorte hoje, viu tava assando aqui, fazendo aqui um pernil de porco aqui e... maiquinho chegou não tô nem doido de dizer a ele que tô assando senão ele vai querer comer e não vai pagar que nem da outra vez também ele é genro de maiculino pro derradeiro agora eu vou mostrar tudo como é que... tem que ser trabalho ainda não chega pra... rapaz, agora eu não tô entendendo mais nada, viu quem é? é eu, né? oxe... o que é que tu tá fazendo aqui? menina, essa porra é doido, o que é que eu tô fazendo, o que é que vocês estão fazendo aí dentro? vocês quem? ah sim, menina, tá aqui mais eu, né? agora... agora diga... diga... diga agora que eu tô errado e você? errado em que é, donado? essa porra eu não sabia que tinha que estar fazendo alguma coisa errada e tu tava errado em que aí dentro da ele tu tá vendo? é por isso que eu disse a tu, donado que essa peste aqui é mal agradecida nas coisas mal agradecida o que? tu é mal agradecida, rapaz, porque eu não tinha visto tu hoje aí eu vi menininha ali, eu fui pescar e vi ela ali, não foi? foi aí eu disse assim, ó menininha, cadê a saudade de pezinho? ela disse, ficou em casa eu disse, tá pegando lá em casa que eu vou pegar um presente que eu comprei pra saudade de pezinho menina, foi? eu comprei um presente pra tu, donado não fui pra cachoeirinha mais masculina tá vendo? é, tá vendo? eu não deixo a você eu não deixo a você que ele não ia agradecer não você vai ficar agradecido viu? agora fecha o zóio e joga esse chapéu fora bota assim, ó a mão no zóio eu comprei um presente pra você, aí você não tem um amigo não você tem um irmão viu? tá vendo? oi mas seca com o resto, não olha ele não que é surpresa pode não, pode não olha aí ó pronto olha aí, não bota a mão não olha, a aba pode abrir agora ali que porra mais que a cabineira tá grande é, que assim não pronto foi doido? menininha, veja se ficou bom ficou? é a cara dele já disse a você, você não tem um amigo não você tem um irmão rapaz fui pra cachoeirinha e me lembrei de você eu suspeitei até com o Vicão rapaz tu é um babão hein cara vamos dar uma volta ficou bonito pra agora menino